Michael Leão conversa conosco direto de Girassol, tudo ali na região de Cocalzinho, onde se concentram essas buscas. A gente vê ao fundo aí helicópteros, uma grande movimentação aí com você, hein, Michael? Exatamente, Luciana. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia. Como você bem adiantou, a gente fala dessa vez do povoado de Girassol, que é um distrito de Cocalzinho de Goiás. Esse povoado fica a cerca de 15 quilômetros de Edilândia, onde estava montada a base anterior. Essa movimentação que a gente percebe aqui de helicóptero e de viaturas despertou a curiosidade dos moradores, que, claro, estão preocupados com essa situação e estranhando essa movimentação. A gente percebe aqui embaixo, além de dois helicópteros, várias viaturas do outro lado de cá, mais viaturas dos batalhões especializados da Polícia Militar de Goiás. A gente percebe ali ao fundo operações especiais, viaturas da Rotan, que, como o Lucas mostrou na reportagem, vieram reforçar hoje as equipes aqui. E o primeiro pelotão do distrito de Girassol virou agora a base da central de comandos dessa operação. A gente percebe ali vários policiais de todas as companhias, de todos os batalhões que têm reforçado. Vários viaturas estão aqui agora, mas essa movimentação, quando a nossa equipe chegou, ela era bem maior. Os policiais estavam, inclusive, em forma, que é quando eles recebem as orientações do que deve ser feito por aqui. E a gente percebe toda hora essa movimentação de entra e sai de viaturas. Novas equipes, a todo momento, recebem informações de onde o Lázaro pode estar e se deslocam para lá para checar uma por uma. A última informação que a gente tem mais atualizada é que o movimento dele da última noite para cá foi menor. Ele estaria à procura agora de um lugar para se alimentar. Porque, pelo que a gente percebe, a própria equipe que chefia o comando dessa operação tem essa informação. É justamente essa, que ele não tem conseguido se alimentar ultimamente. As últimas residências por onde ele tentou comida, foi fracassada essa tentativa. E, por isso, eles acreditam que ele estaria mais fraco agora, deve permanecer mais quieto e movimentar menos. Mas isso não deixa a população menos preocupada. A gente percebe que, por onde a gente passa, as pessoas estão assustadas, tanto lá no povoado de Edilândia, quanto aqui em Girassol.